Você falou que demorou 10 anos e 5 meses para ver um retorno? 125, 125 meses. 125 meses. Esse retorno que você fala é recebendo dividendos que cobririam as suas contas. Então demorou 10 anos para você ter dividendos para cobrir as suas contas, ou seja, você poderia deixar de trabalhar em 10 anos. Isso. Foi a minha primeira meta. Foi a minha primeira meta e eu cumpri essa meta com 10 anos e 5 meses. Mas meus aportes, substancialmente, eles cresceram muito depois do segundo ano, terceiro ano, que aí eu constituí uma outra empresa, eu já vendia algum atacado, aí eu tinha carros na rua e outras coisas mais. É isso que a Bolsa de Valores, acho que é o único instrumento que traz essa visão para quem quer empreender ou para o funcionário que quer ganhar um pouco mais de dinheiro dentro do seu trabalho ou fora. Quando você aumenta o aporte, aumenta muito a chance de você ser livre. A liberdade financeira é ser livre, você ter escolhas. Se você não quiser trabalhar hoje, você não vai trabalhar. Entendeu? É a liberdade. Isso é. Acho que isso que é a maior verdade de todas. Mas ela está muito imbuída dentro da verdade de cada pessoa. Para um, 10 milhões é ser rico, para outro é 100, para outro é 1 milhão. Acho que a questão da riqueza está muito individualizada em cada um. Então, a gente sempre traz a coisa como se a gente estivesse realmente comprando horas futuras da nossa vida. Acho que é muito isso a vida. A vida da gente, ainda mais que uma pandemia que levou vidas, ceifou um monte de vidas, gente que tinha dinheiro, que não tinha dinheiro. Todos os níveis sociais foram avalados por essa pandemia e as pessoas mal tinham o direito de ver, de ter o velório dos seus mortos. Isso é vida. Infelizmente, sabe o que acontece às vezes com o investidor? Ele esquece que todos nós somos mortais aqui nessa dimensão. O fato da mortalidade nos traz o quê? Viver bem. Viver bem na terceira idade. Seria lá 60, 70, 80 anos, que é a questão. Paulo Silvestre. Obrigado, Paulo. A gente aqui está fazendo mais um bate-papo. Fico muito tranquilo. Falar com o Peterson, que eu já tinha visto os seus vídeos, Peterson, no comecinho. Você fazia muito fundo imobiliário também. Eu via seus vídeos. Obrigado. Eu também comecei a fazer para tentar ajudar o pessoal, porque quando eu conhecia o mercado imobiliário, o mercado de ações, eu vi que aquilo era verdadeiro, que a gente tinha condições de ganhar dinheiro sem trabalhar, com a renda passiva, construir liberdade. E eu quis muito ajudar outras pessoas, porque como eu estava sendo ajudado, minha meta era ajudar. Então, quando você começa a receber algo do universo, ou algo que você faz bem, e você devolve, parece que aquilo se multiplica. E foi isso que eu senti. E é o que eu sinto também com você, que você gosta de ajudar, porque você é uma pessoa que vendia ovos na feira, saiu de uma pessoa humilde e conquistou um patrimônio que pouca gente consegue chegar a ter essa liberdade. Hoje você trabalha porque você quer. Se você não quisesse trabalhar, você não trabalharia mais. Isso é gratificante. Basicamente, eu trabalho mais com as pessoas, né? A gente tem uma consultoria de investidores que são investidores, assim, mais gold, então tem uns grupos que a gente orienta dentro do trabalho, mas eu estou mais trabalhando dentro de casa. Hoje eu sou um investidor mesmo, né? Eu invisto em commodities também, contratos futuros, né? Eu me especializei nisso. Então, eu sou um cara que tira o dinheiro do mercado hoje e a loja, ela tira no automático, né? Então, tem colaboradores na loja que trabalham, né? Então, tudo apontou para isso. Mas eu, assim, me sinto muito bem, muito tranquilo em falar da atualização dos investidores, porque se faz importante isso, Peterson, é simples ser investidor, é simples. Mas quando o cara entra e começa a ver as coisas e o tanto de coisas que tem para a gente aprender no mercado e tanta coisa que a gente pode, é que nem você falou, que a gente pode tirar dinheiro do mercado, a pessoa, se estudar, realmente vai ter uma grande performance no longo do tempo, vai ter uma carteira bairrosa, vai poder fazer ali seu lançamento de opções, vai poder, sabe, talvez mexer com o mercado futuro lá para frente, mas para as pessoas que estão iniciando é muito simples, é trabalhar bem trabalhado, resiliência, aporte e correr para o abraço daqui uns 10 anos, 15 anos, dependendo da meta da pessoa. Beleza. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você, hoje, você diz que tira dinheiro do mercado, mas no começo você seguia a filosofia do Luiz Barsi, né? Que ele aporta pensando em montar uma carteira previdenciária. No começo você seguiu essa técnica e hoje você faz algumas operações. Como é que funcionam os seus investimentos hoje? A verdade de tudo isso, Peterson, até a verdade é um pouco mais além. Não falo pelo senhor Luiz, vai ser como é que é. O senhor Luiz chegou num tamanho que é mais difícil você blindar seu patrimônio do que você aumentasse o patrimônio. E aí você tem que lançar opções, você tem que ir para o mercado de opções, que é uma chama de dividendo sintético, tá? Daí você tem que fazer. Então, essa questão da acumulação, ela vai até vírgula, certo ponto. Depois, para você defender o seu patrimônio, você tem que usar o melhor conhecimento que você tem no mercado para fazer outras coisas. Porque você não consegue defender a sua carteira. Você não consegue blindar a sua carteira. Você não consegue ter performance na sua carteira. Você entendeu? E essa questão de... Eu sou muito claro. A questão do seu Luiz é uma questão que quando ele ficou maior, ele faz, ele lança opções. Isso não é coisa de ninguém. Já faz há muito tempo isso. Isso aí, esse negócio de pegar, sentar no papel e... Isso nem existe. Nem com ele nunca existiu essa situação. Porque ele é um cara... Ele é um cara... É um investidor muito... Muito experiente. E é claro que no montante que ele chegou, não há condições de ficar tentando ficar... Esperando o dividendo, acumulando o papel. Então, ele teria que usar os dispositivos. Ah, tributação de dividendos. Quer que eu fale agora? Pode falar. Ó, Francisco. A distribuição de dividendos, se eu for falar de uma maneira resumida, até falei com o Peterson aqui em off. Na minha opinião, gente, todo lugar é tributado, os Estados Unidos 30% e outros países também. É uma nova maneira, o mercado vai se adequar. Talvez a linha de patrimônio dos ativos cresça mais, os dividendos venham um pouco mais linguados. Porém, se você ajustar o seu plano de voo, colocar um pouco mais de anos ou décadas com relação ao seu plano de voo, você vai conseguir chegar no mesmo denominador. Ou aumentando o aporte. Tá ok? Isso não muda nada, Francisco. A tributação dos dividendos vai fazer com que as empresas trabalhem de maneira diferente também. Mas Itaúsa, talvez, te entregue hoje... A Itaúsa, ela gira em torno de 11, 9, 10, 12. Talvez, com essa mudança, ela vá chegar a 20, 25, entendeu? E ela vira uma Berkshire da vida que também não vai ser ruim. Comprando as empresas e crescendo cada vez mais. Aí você vai ver a sua coluna de patrimônio crescer. Tá? Então é mais ou menos por aí a situação. Então é mais ou menos por aí a situação. Então é mais ou menos por aí a situação. Vamos lá.